Bom dia, pessoal! Saindo agora aqui na nossa etapa Juiz de Fora Indo rumo ao estado do Rio de Janeiro Bom dia! De novo, passamos aqui uns dias maravilhosos Com a tia Raquel, com a avó, Terezinha, com a Ilda E agora seguimos Vamos embora! Ah lá! Não me deixe, por favor! Música 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 Parando Rio Branco é a principal rua de Juiz de Fora Música Música Com o Coro Gana Horta, com vários custos Estamos saindo do mesmo lugar que a gente entrou Vamos sair, passar o bairro Salva Terra E vamos sair lá na saída 799 Música Música Saindo do Juiz de Fora a 10 horas e 40 minutos Música Reto vai para o Rio de Janeiro Direita tu volta para Belo Horizonte Nós vamos para o Rio Música Agora que eu vou pegar 0,40 Música É Música Passa nessa trincheira aqui de novo Música Estamos voltando pelo mesmo lugar É Estamos voltando pelo mesmo lugar Música 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 Rio de Janeiro e Minas Gerais Km 0 da BR-040 Que jeito o km 0 Música Música Zero para o Rio de Janeiro Então não é 840 de Brasília Que tem a parte de Goiás Está errado Desci um pouco aqui para filmar esse rio Olha que lindo O rio aqui que faz a divisa entre o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro A pandinha está ali Ali diz que o quilômetro é o rojore e a divisa Minas Gerais Ponte sobre o rio Paraibuna É bem bonito isso aqui gente Olha só Se isso aqui fosse no estrangeiro Em alguns lugares que o pessoal curte coisas na estrada Ia estar cheio de banquinhos, cadeirinha Ia ter um banheiro Ia ter umas máquinas de coisa para vender, de comer Não tem nada É um lugar bonito Está aqui linda ponte A partir de agora estamos no estado do Rio de Janeiro Bem vindos ao estado do Rio de Janeiro Assim a Marilda, minha ídola do canal do Jabuti fala Bom dia amigos caroneiros Bem vindos ao estado do Rio de Janeiro Entramos no Rio de Janeiro Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto